É, tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Só mexa o... Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Vem de boca Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Vem de boca Vem de boca Vem de boca Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Não se assusta Bum bum� Não se assusta Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Vem de boca Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba De boca, de boca, de boca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado